Música Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1119, a segunda sessão do STJ vai discutir a aplicabilidade ou não do artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor no encerramento de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira. O artigo estabelece que é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, no caso um banco, por exemplo, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento. O recurso, sob relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi o escolhido para o debate. Por maioria, a segunda sessão determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do assunto. A sessão considerou dois motivos a não paralisar os processos já em andamento, na primeira e na segunda instâncias. Primeiro, o volume de processos sobre o tema não ser significativo. E segundo, o fato do STJ ter jurisprudência pacífica sobre a questão. De acordo com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, prevalece no STJ a orientação no sentido da validade do encerramento unilateral do contrato de conta corrente bancária nos termos da Resolução 2025, de 1993, do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, não se aplica nessa hipótese a regra do artigo 39, inciso 9 do CDC e outros fatos que vedam a recusa de fornecimento de produto ou serviço a quem se dispõe a pagar por ele. Ao determinar a afetação do recurso, o ministro facultou a apresentação de manifestação escrita pelos eventuais convidados no debate no processo no prazo de 30 dias.